A gente chamou dois convidados, exatamente capacidades, para falar com a gente tanto sobre a questão de saúde mental propriamente a partir do discurso da psicologia, mais fisicamente da psicologia indiana, e além da nossa área de AI para pensar a produção acadêmica e no nosso contexto atual. Antes de passar a palavra para a Tatiana e depois para a Paula, só para contextualizar um pouco a ideia dessa mesa, que a gente pensou como, em contextos não só de pós-graduação, mas de graduação, existem várias questões de produtividade, às vezes de competição, mesmo em centros mais críticos, a gente sempre acaba, quando a gente se vê, a gente está numa lógica de competição, às vezes com nós mesmo, e de superação, e prazo, e de muita pressão. E isso gera, às vezes, efeitos muito invisibilizados, mais invisibilizados do que deveriam ser. Então, é muito essa a ideia da mesa de hoje. E muito obrigada pela presença de todos. E aí, Tatiana? Tá, eu vou pedir a licença de vocês, é um tamanho de saúde, algo tranquilo, eu vou falar, e quero que eu tenha um pequeno amigo gostar de falar, sentar, porque eu fui, para a gente não assim, falar como se eu estivesse, na sala com meus alunos com vocês. Tudo bem, gente? Olha, primeiro assim, grata pelo convite, eu vim aqui para falar, mas assim, vim também para aprender, porque quando eu vi o convite da gente, é rir, é rir, é rir, ah, é rir, claro, o que vocês querem comigo? Saúde mental. E, nossa, mas que interessante, né? Aí ela me mandou o programa, falei, ah, aceito. E aí, quando ela me mandou o programa, eu fiquei me procurando, obviamente, nas outras duas partes do programa, não me achava. Aí, quando eu olhei, estava assim, na abertura, falei, nossa, me senti honrada, e que bom que está tendo esse espaço para se pensar, né, saúde mental, dentro de outros cursos, que não sejam psicologia, porque realmente está sendo uma realidade, né, do nosso campo, de vários outros campos. Essas formas, com um enfoque um pouco diferente num campo, no outro, mas de entender que realmente está havendo situações em que as pessoas, elas estão adoecendo durante os cursos, né, de graduação e de pós-graduação também, seja mestrado, seja doutorado. Então, o que está havendo, né? Era uma coisa que sempre estava ali, mas a gente não falava? Ou então é alguma coisa nova que anda acontecendo agora, né? Qual é esse nosso grande exame para fazer? O fato é que tem chegado de forma muito confundente vários e vários casos, de gravidade variável, mas todos eles, assim, mostram para a gente, olha, a gente precisa prestar atenção nisso que está acontecendo aqui. Então, se vocês chamaram dentro do curso de RI, é porque ele não está diferente da psicologia, ele não está diferente do design tônico do aula, tá? Então, é algo que é, né, notório para todos nós, enquanto professores e alunos, e tem mobilizado toda uma comunidade de como lidar com isso, né, do que que está acontecendo. Chegando a casos, né, inclusive as pessoas até cometeram suicídio, pessoas que poderiam ter conhecido, tive aluno também que acabou cometendo suicídio, mas isso é uma coisa muito fácil, a gente fala do excesso de setembro. Agora, esse ponto, né, crítico, até chegar lá também existem outras coisas que merecem a atenção da gente, né, como crise de ansiedade, que são extremamente recorrentes. Quantas e quantas vezes eu já recebi algum paciente também, porque eu sou psicóloga clínica, com questões de ansiedade ligadas, sim, à universidade. Não sei se vocês já se sentiram assim, ou já ouviram falar de alguém que só de entrar no portão da universidade já começava a ter crise de pânico. Gente, como assim? O que que está acontecendo, né? E, obviamente, nas crises de ansiedade, as fobias, elas têm alguma causa, que não é uma causa muito aparente, mas quando a gente vê que, nitidamente, elas estão associadas, né, ao local de aprendizagem, à academia, tem alguma coisa ali, sim, para a gente ver. Então, a gente vai ver dos dois pontos. De onde vem, né, a maior responsabilidade por esse fato? Vem dos alunos que chegam ou vem do que a academia propõe? Vem dos dois lugares, né? Vem dos dois lugares. E quando eu vi o tema, né, que vocês contaram, produtividade, aí a gente estuda produtividade como uma coisa, assim, muito tirana, né? Quando a gente escuta, você tem que apresentar produtividade. A gente chega, né, um arrepio, uma espinha, porque eu vou ser provável, eu vou ter que fazer alguma coisa com muito esforço. Quando produtividade virou isso, né? No final das contas, a gente vai analisar a palavra produtividade. Produtividade é uma coisa muito boa. O ser humano, ele é você que produz coisas. Nós produzimos, isso é muito legal, né? Nós produzimos desde alimento, vestuário, ideia, relacionamentos, descendência, bombas, mas, enfim, né, teses, dissertações, a gente, nós somos produtores. Isso é muito legal, a gente produz. Então, produzir não é uma coisa ruim, produzir é uma coisa boa. Ser uma pessoa produtiva é uma coisa boa. Agora, quando que a produção passou a ser, no começo de uma produção acadêmica, passou a ser sinônimo de uma pressão exacerbada, com a qual eu não posso lidar? E o que eu estou fazendo? No lugar onde a pressão é essa, né? O que eu busco aqui? O que é academia, né? Bom, academia por si só, né? A gente vendo o conceito de academia, a gente vive desde Platão até a Smart Fit, a gente tem que produzir alguma coisa, né? É uma coisa bem cartesiana, né? Uma pra cá, outra pra cá, mas a gente junta tudo pra poder pensar nesse conceito de que academia eu vou produzir algo. Então, tem um esforço quando a gente fala na academia. E tudo bem, é assim, porque é um galã onde eu vou adquirir, né? Oferecer, o outro adquire conhecimento e ele me devolve pra mim, ou pra sociedade, ou pro meio, alguma coisa que vai devolver com esse conhecimento que eu proporcionei a ele. Esse é o motivo, né? Da academia. É um amor ao conhecimento, uma produção de conhecimento. Mas isso não precisa ser um sacrifício. Aliás, precisa ser também um ato de amor, né? Onde é que tá o amor na academia? A gente perdeu muito o amor na academia. Onde é que ficou? Nem é obrigado a ser acadêmico, né? Nem é, mais ou menos. Porque quando, né? Ele tá falando aqui, talvez no futuro mais da pós, mas quantas vezes, né? Uma pessoa que ela tem, né? A gente tá num lugar aqui que a gente tá na CUC, né? A Zona Sul do Rio, com a universidade muito boa, né? Mas que ela é cara pra muitas pessoas. Então, as pessoas que estão aqui, elas têm uma realidade, muitas vezes, porque graças a Deus, um monte de bolsista, mas também tem uma realidade sócio-econômica, que nem precisa ser de passe média alta, não. Se é passe média, alguma condição, o que é que é imensável que um filho, que o pai que eu estudo, não vá pra universidade. Ele tem que ir pra universidade. Né? Você já sai, você já entra no primeiro ano, assim, e o ENEM? Quem disse que o fulano quer fazer ENEM? Ninguém pergunta se ele quer fazer ENEM. Às vezes, tem uns que querem e não podem, mas você está falando de outra realidade. Então, a pessoa, ela vê aquilo como um caminho natural. Parece aquelas tartaruguinhas que saem no outro, o projeto tá margem, vai pro mar direto, entendeu? Então, você não pode fazer culpa, você é pra sobreviver, né? nessa realidade que você vive, nessa demanda, nessa projeção familiar ou de sociedade, você vai pra universidade, você sai com o outro, vai tomar, entendeu? Ou você não vai ser, não existe vida, é um perigo ali, não existe mais nada. Então, não tem sequer o espaço pra pensar. Então, as pessoas vão pra academia sem muitas vezes saber se elas querem ir pra academia, porque graduação é academia, gente. A graduação é academia, mas não é vista como academia, é vista como uma continuação de um segundo grau. Tanto que as pessoas às vezes chegam aqui e elas entram em choque com o que é uma produção acadêmica e com o que é uma exigência, né? Então, uma universidade que é diferente de uma exigência do... não sei, né? Mas o segundo grau é não ser humildade, mas tudo bem, né? É diferente, né? Eu recebo meus alunos e só a maioria são calor, né? Primeiro período. Nossa! Tem que ter um cuidado com eles, eles não sabem muito bem onde é que estão chegando, vocês devem lembrar disso, né? É uma realidade muito diferente e se exige uma maturidade de, olha, você está agora na universidade, já é, mas como é que é isso, né? Tem que saber muito. E a escolha, gente? Quando você tem que marcar, primeiro que você tem as escolhas e tem aquilo para o qual você passa. E você tem que se conformar com o que se passa. Porque você tem que ir em algum lugar. Então, essa entrada na academia nem sempre é uma entrada consciente. que a gente já passou para um nível onde a pessoa não lembra porque ela quer fazer uma produção até ele. Alguns querem, muitos têm essa consciência, mas a gente sabe que está falando uma realidade em um campo de pessoas que elas não têm. E aí, entra com aquilo, com aquela demanda de uma produção que, de repente, a pessoa não estava preparada, não aprendeu a fazer direito. Porque a produção também é do modelo que a gente está vivendo hoje, que é para fazer uma prova de EME, também não te ensina a ser muito criativo. E você chega na universidade e você tem que mostrar que vê isso, tem que mostrar que pode produzir alguma coisa, nem sempre fica muito fácil. Você é obrigado a pensar, mas você foi treinado justamente para não pensar durante três anos para fazer uma prova. E isso tudo gera já uma ansiedade inicial com a qual a pessoa se depara, que não tem exatamente muito a ver com a beleza que é uma vida acadêmica, com esse intuito de estar lá. Então, já é a primeira coisa com a qual a pessoa se depara, né? Já não fica muito fácil. Às vezes, a pessoa chega no meio do caminho e também descobre que não era exatamente aquilo ali que ela queria. Não, né? Não está significando na vida dela. E aquilo calma a ansiedade. Uma vez que a gente vai fazer alguma coisa que não está no nosso fluxo, a gente nada contra a corrente. E isso, obviamente, vai gerar um desgaste. E aí? Como é que fica? E agora, aqueles que entraram no curso certo, o que é uma vocação, o que estão ali, o que querem, muitas vezes, também vão se deparar com um nível de pressão que eles não estavam esperando. Ou que talvez até pudesse estar imaginando, mas chega na hora e não está aguentando. Como assim? Tem alguma coisa. Ou está tendo um excesso de pressão, ou essas pessoas estão chegando com uma fragilidade a mais. E eu vou dizer, né? Mais uma vez, as duas coisas. Porque as pessoas têm chegado com uma fragilidade a mais. Examinar o porquê, né? Provavelmente, questões, muitas vezes, clinicamente, observam que são questões familiares. Quanto mais estruturadas as famílias, mais as pessoas têm uma condição de aguentar uma pressão maior. Isso é muito nítido, né? E outros quesitos também. Porém, hoje em dia, a gente está vendo o esforçamento de tanta coisa. E as pessoas, elas chegam um pouco sem base. Elas chegam porque chegam. Elas chegam um dia após o outro. E aí, na hora que elas se colocam um pouco mais de pressão ali, elas não aguentam porque elas não sabem lidar com aquelas exigências. Tem muita fragilidade psicológica que chega até nós porque chega porque nós somos seres humanos, porque a gente vem de um contexto, a gente vem de características também que não são só contextos, são nossas. Eu digo isso de um lugar de fala de uma analista lindiana, Jung não vê o ser humano como tábua rasa, como ser só fruto do social. Ele diz que o ser humano tem alguma coisa que já vem com ele que junta com o social e transforma no que nós somos. Nessa experiência de sermos os seres humanos que nós apresentamos para essa vivência desse mundo. é desse lugar que eu estou falando. Mas, seja como for, a pessoa já chega dessa forma. E estou falando de uma realidade, de uma graduação. e sem a energia para fazer uma coisa que é superar as adversidades. Não era para a academia também ser um lugar de tanta adversidade, uma pressão tão forte. É um lugar que não é para ser completamente fácil? Não. A gente precisa de provas, realmente, tem alguma coisa a ser colocada, tem alguma coisa a ser testada na academia. Senão também não faria sentido. Então, como a gente falou outra vez, há uma produção a ser feita, há uma pressão. e falando de academia física, eu, assim, das poucas vezes que eu tentei entrar em uma academia, isso tem muito sucesso, mas valeu por esse dia minha matrícula, eu estava lá com o personal e ele estava me explicando assim. Então, olha, deixa eu te explicar como é que é. Você tem que fazer o exercício do jeito que você vá para casa e sinta alguma dor. Mas é uma dor suportável, valeu? Porque, senão, não dá. Pensa bem, se você fizer muito leve e não doer nada, significa que não está adiantando nada, não está crescendo o músculo, não está adiantando nada. E aí, mas também, se for muito, aí você vai ter problema. Como disse lá, com os problemas, eu já tive até com medo, se não voltei. Então, um dia, eu cheguei pesado, senão eu ficava inutilizada. Ou não fazia nada ou ficava inutilizada. Eu falei, nossa, isso é sério? A nossa academia aqui também é. Mas assim, né? Porque eu não sou irmã, como tudo. Também é. Se eu não dou esforço nenhum, eu não saio do lugar, né? Qual é o lugar de conhecimento que eu tenho? Porque eu sou apta a produzir. Agora, se eu dou demais, eu posso quebrar essa pessoa. Posso fazer com que ela se sinta incapaz, que ela tenha medo, né? E aonde está essa estrutura? Aonde que a sociedade toda chega nos alunos? Numa realidade de aluno de pós-graduação, chega uma coisa maior ainda, né? Que você entra num ambiente aonde você, né? Vamos lá, vamos produzir. A gente vai ter que fazer artigo, você vai ter que ter data. Tudo bem. Show que é isso. Mas existe uma pressão maior ainda porque a produção, na verdade, você já evita, a nossa produção de conhecimento, ela ficou atrelada a algumas coisas que não são necessariamente um amor e uma qualidade de conhecimento. A gente precisa de notas para poder conseguir as bolsas, para poder manter as vagas, para poder ter o laboratório de pesquisa. Se você é professor, acho que é fácil ser professor, você tem que pegar até não sei quantos artigos publicados para poder manter a sua linha, a sua bolsa, o seu lugar, o seu nome. Isso gera uma ansiedade tão grande e vai vender nos alunos, né? Que você também tem que ter uma produção que o próprio professor também, enquanto coautor do seu trabalho, fica super ansioso por aquilo que você vai entregar, com razão também, mas outras vezes só exige, também não dá, e aí gera-se toda uma linha de produção onde o importante é que esse artigo seja publicado, com que essa pesquisa tenha uma relevância e às vezes vem a uma relevância real, o que que isso vai fazer, o que que isso me significa, meu coração está nessa pesquisa, eu só entendi que eu gostei e o professor disse que só me aceitava se eu fizesse essa linha, ou eu conseguir realmente é isso que eu quero fazer, eu tenho esse índice, ou então é simplesmente uma produção por uma produção, porque se eu tiver uma produção X, eu não vou afirmar o meu ponto, o ponto do meu ponto mesmo, olha, a gente precisa dessa pontuação, e aí virou alguma coisa aonde o que é dito, olha que doideira, o que é dito às vezes não importa, mas só o quanto é dito, e vira um consumo que muitas vezes a produção acadêmica ela vira uma produção bolha, onde só a gente se lê, o público não lê a gente, não serve pra nada, eu estou sendo muito cruel, mas eu estou sendo cruel, porque eu estou falando de dentro, eu estou me sentindo super à vontade, posso contar piada de psicólogo também, eu estou super à vontade, eu posso, mas é desconfortável, mas é alguma coisa, elefante na sala, que a gente precisa ver, então o que que isso faz? Faz com que exista dentro da academia uma coisa que já existe na vida do ser humano, que é o que? Crise de sentido, a maior crise que a gente está vivendo é uma crise de sentido, sentido no geral, sentido de vida, não é só sentido na academia, academia é feita de que? De gente, academia é feita de gente, não é de outra coisa, então não tem como ter uma crise na academia que não seja alguma coisa que fale do ser humano, então o que faz o ser humano ir para essa academia no final das contas também? Uma busca por outro sentido, às vezes a pessoa, tá, ela fez um curso superior, vamos lá que essa pessoa gostou do curso, não foi nem obrigada, não estava lá, de pouco, alto, ela muitas vezes também tenta uma inserção no mercado de trabalho, não se reconhece nisso, e ela às vezes passa também para uma academia, sem ser exatamente a primeira opção dela, a gente sabe que isso acontece também, eu estou voltando de definidas hoje, mas isso acontece, a gente está falando de questão de adoecimento, então a gente tem que falar daquilo que dói, daquilo que está bom, a gente só bate falta, né? então essa pessoa, ela vai, porque ela não se achou no mercado, então ela vai para a academia, porque ela até gosta de estudar, mas olha que doido, tem gente que vai para a academia sem gostar de dar aula, a academia é um lugar de produção de conhecimento, onde você deve gostar de transmitir, pesquisar e transmitir conhecimento para seres humanos, a gente sabe muito bem que tem pessoas que até gostam de estudar, mas que elas não têm a menor paciência, ou donam, ou não gostam mesmo, não é obrigada a gostar, de ensinar, mas aqui dá um caminho, e aí a gente vai, né, produzindo pessoas que poucas delas estão felizes no lugar da academia, que gostam de ensinar, que amam a pesquisa, e alguns estão ali, mas queriam estar em outro lugar, isso já gera um ambiente de frustração, onde aquela própria pessoa que está ali, no lugar de mestre, de professor, de novo, de saber, também não está lá muito feliz emocionalmente, e essas pessoas são o que? Os orientadores, e fazem o melhor possível dentro das suas limitações, eu prefiro acreditar que quando não faz bem, é porque não pôde, não porque não quis, eu tenho essa ideia, de que está lá nesse lugar, aí ele fica no lugar de orientar seres humanos, esses seres humanos vão para lá com uma expectativa, uma projeção, e quem dera que fosse só assim, ah, você vai orientar o meu trabalho acadêmico, eu quero que você me acolha, eu quero que você me compreenda, eu quero que você me ajude, me ajude como um todo, como um ser humano, não só, no sentido do saber, então se exige, se faz uma projeção em cima dessas pessoas que estão no lugar de orientar, que muitas vezes elas não podem sustentar, porque elas mesmas estão num lugar frágil, e aí gera-se uma situação de desamparo, e aí as pessoas, mais uma vez, elas podem chegar a assustar, ter crise de ansiedade, no sentido bem, desde alergias, desde compulsões alimentares, falta de sono, até muitas vezes, uma depressão, ficar tão paralisada com a pressão que a pessoa, ela para, deprime, ou então ela está vendo que ela está ficando parada, aí ela quer lutar contra aquilo, e ela tem um susto de hiperatividade, de uma mania, quase uma pluralidade, assim por diante, que não é nada mais, nada menos, que uma tentativa desesperada de lutar contra um estado depressivo, sem sentido, e a pessoa vai para lá procurando um sentido na vida, e vê que aquilo ali não faz sentido, não faz sentido porque talvez não seja onde ela queira estar, não faz sentido porque a pesquisa talvez não seja o que ela quer pesquisar, e porque a situação não é acolhedora o tanto que ela necessitaria, e aí o que a gente faz? culpo aos professores, mas eles também são seres humanos inseridos num contexto, e que não sabem lidar, eu estava falando com uma colega, professora boa, boa, divertida, que ama o que faz, estava ótimo, mas ela toda vez que falava comigo a respeito da situação psicológica, ela não era psicóloga, não é, da situação psicológica, ela ficava muito ansiosa, nós somos amigos, ela chegava, mas como assim, o que é que eu faço? se alguém, se alguém não está satisfeito em viver, eu vou lá dar um abraço, você acha que isso vai resolver? isso não vai resolver nada, o que eu faço? o que querem de mim? entendeu? eu não tenho conta, eu fico nervosa assim, por conta de colocar na responsabilidade dela, porque ela era professora, que ela devia olhar o aluno de depressão, e ser capaz de impedir alguém que quisesse, da minha própria vida, e ela estava muito nervosa quando eu passei, eu comecei um bocado com ela, super convencível, ela não é uma má professora por conta disso, ela realmente não teve um preparo, e o ser professor não significa que a pessoa seja um ser humano superior e que vai conseguir te atender e te amar muito mais, deveria? talvez, por quê? por conta de um imaginário que a gente tem, vou falar de um lugar realmente dentro do pensamento uniano, que é algo arquetípico, o que é arquetípico? é algo que é comum, é de base, é de absolutamente todos os seres humanos, e que atua mesmo na nossa forma consciente, mesmo que ela seja inconsciente, os resultados dela são vistos, então a gente tem uma jornada que todo mundo trilha, que se chama Jornada do Herói, que eu não tenho tempo para contar aqui, porque ela já disse que eu tenho só 10, agora eu tenho 8, mas, para dizer para vocês que existe, já é alguma coisa, e que é simplesmente essa jornada do sair desse lugar de infância e me tornar um adulto dessa sociedade onde eu estou e tudo isso que acontece, daí a gente gostou para caramba de vários filmes que falam dessa temática, a gente já sabe para o final, a gente vai ver Guerra das Estrelas saber o final, a gente vai ver o Harry Potter, se o final não for ok, é uma história conhecida, mas por que a gente gosta? Porque eles contam de alguma forma essa nossa história, e o que eles têm de legal na hora que eles estão imaturos, estão precisando cumprir a missão deles? Eles têm um mentor, eles têm o Yoda, eles têm o Dumbledore e a gente, a gente, a gente está precisando de mais ilusos e mais amor, não significa que ser professor fale de você um mentor, deveria, deveria, se a gente vai para a antiguidade e de repente deveria, mas a nossa realidade aqui, a gente continua com essa arquétrica, a gente continua com essa demanda, com essa projeção, mas chega lá e não encontra, e é importante encontrar sim porque é um estágio de crescimento, onde nós ainda não somos completamente maduros, nem na vida e nem academicamente, mas talvez aqueles que deveriam estar no lugar também não o sejam e aquilo que é preciso produzir, talvez a pessoa já está cheia de sonho numa academia e ela descubra que é coisa muito mais dura do que ela deveria ser e que não é exatamente aquilo que eu vim fazer, que eu tenho que fazer e aí gera um crescimento muito grande e obviamente, gente, isso não leva à saúde mental porque a pessoa sente que ela não está tendo sentido, a pessoa entra numa academia porque ela quer que a vida dela tenha sentido, seja sentido profissional, seja por amor e quando ela não encontra sentido, ela encontra um excesso de pressão e ela ainda recebe um recinto de incapacidade, ela quebra. A fragilidade psicológica hoje em dia está nitidamente grande nas universidades e a pessoa quebra. Então, qual é a solução disso? Não está numa posição, está em pensar o ser humano e está em pensar qual é o sentido simplesmente de existir, de estar vindo. se a gente ficar só pensando na academia, nas universidades ou em algum contexto só social, a gente não vai chegar àquilo que realmente o ser humano precisa, que é encontrar o sentido de simplesmente estar vivo, seja na academia ou não. Eu tinha separado, separar e não ler não dá, né? Isso daqui para mim é uma síntese que eu estava dizendo. Vi muitas vezes que os homens ficam neuróticos quando se contentam com respostas insuficientes e falsas às questões da vida. Procuram situação, casamento, reputação, sucesso exterior e dinheiro, mas permanecem neuróticos e infelizes, mesmo quando atingem o que buscavam. Essas pessoas sofrem frequentemente de uma grande limitação do espírito. Sua vida não tem conteúdo suficiente, não tem sentido. quando o pobre estandisse numa personalidade mais vasta a neurótica girar o cesto. Por esse motivo, a ideia de desenvolvimento de evolução tem desde o início, segundo me parece, a maior importância.